Por que você abaixou a câmera, né? Lá pra câmera filmar. Bom, galerinha, estamos eu aqui de novo. Esse aqui é um spin-off da história dos meus jogos, mano. E eu vou falar pra vocês um jogo aqui emocionante. Rocketer. Que o bagulho é... Meu Deus, olha a cara do Luiz. Luiz nos 50. E aí, mano? Olha que tá cruzão, mano. Começou o despertador. Apaga aí, desliga. 10 pra 6, mano. Meu Deus do céu. Vai, Luiz. Olha só. Tá aberta aqui a caixa, um box aqui, ó. Emocionante. Aí o Luiz pega, ó. E o Marcelo lá, feliz, ó. Olha aqui, Marcelo. Tô feliz, ó. Tô feliz. Aí o cara me vai lá na República. Na onde que é? Metrô República, tipo... 50 quilômetros, atravessou São Paulo. Passagem. Pra ir buscar lá na estação. O que o cara não conseguiu dois dias pra esperar. Adventure Stereocter. Mano, que jogo... Mano, aí você olha aqui, mano. Mano, deve ser uma invocação do mal que você vai sair do cartucho assim. Você vai jogar. Vai, Luiz. Abre, Luiz. Abre. Nossa, mano. E lá? E o Marcelo lá jogando lá, ó. Olha a emoção dele, ó. Olha. Olha só. Olha a felicidade do garoto. Na história... Mano, a história dos meus jogos, mano. Vem comigo, mano. Você não tá entendendo nada ainda, mas eu vou explicar. Ó. A história dos meus jogos. Primeira vez que tem um box de um cartucho Famicom no meu canal, ó. Pera aí, Luiz. Vira. Segura o manual aí. Aí, o pessoal focou. Agora vira. Isso, ó. Bonito. Padrão, né? Aí tá no berço, né? Tem um cartucho no plastiquinho. Deixa eu segurar o cartucho. Mostra os panfletinhos. A história dos meus jogos, ó. Panfletinho. Já falei, hein? Da hora, da hora. Agora... Não, não. Arrasta esse papel aí e mostra aqui o cartucho. Aí o cara vai lá e me pagou 120 reais já com o frete. Só que o frete não foi abatido e ele foi buscar lá na República. que o Luiz não tem 50. Detalhe, detalhe. A história dos meus jogos. Tá incrível isso. Fuma aqui, fuma aqui. Aí, mano. Não, vai. Só pra incluir isso aqui com mais 41 reais. O cara... Fô calmo, fô calmo. O cara estorquiu o Marcelo. Paguei o meu vídeo. Não. Aí, ó. Vai vendo. Cartuchinho bonito, pá. Vira de costa aí, Luiz. Olha que obra linda. Aí o Marcelo veio correndo e me fala, Diego, testa aí pra mim, mano. Aí eu fui colocar o negócio lá, mano. Dá esse negócio aqui. Tem um bloco aqui, ó. Que tipo, na versão do Super, tem uma abertura. Na versão japonesa não dá, mano. O Marcelo ficou mó triste porque o Marcelo dele não funcionou. Não entra no Super Nintendo ali no chão, mano. E o Marcelo lá, mó triste lá, mano. Aí o Diego achou o jogo. Aí, mano. É isso que eu falo pra vocês. Essa é a história dos meus jogos, mano. Eu vi o meu amiguinho triste, mano. Eu falei, ó, Marcelo, vem aqui, ó. Fica assim. Ó, Marcelo, fica assim não, Marcelo. Fica assim não. Ô, rapaz. Fica triste não, mano. Aí eu fui lá e liguei o S2DNs, mano. Gastamos meia hora pra procurar esse lixo. Olha lá o Marcelo sendo feliz, ó. Olha lá, vai, vai. Aê! Quem que paga 120 reais por esse jogo lixo aí, mano? Vai, Marcelo. Fala, tô realizado. Tô realizado. Puta que eu pariu. Isso, mano. Isso, vai. Vai jogando no meu jogo, vai. Tá ali jogando dele, mano. Tanto que eu tô falando. Como é verdade. E essa é a verdade. É verdade. Mostra aí, Luiz. Bom, e aí, resumindo, né? O Marcelo pagou 120 já com frete. Não aguentou esperar essa bicheira chegar. Foi lá na República, 50 quilômetros da casa dele até lá. Buscou. Chegou correndo. Me mandou mensagem o dia inteiro pra testar essa bicheira. Chegou ali, não entra o Carducho Super Nintendo. Aí ele ficou mó triste. E eu fui lá, mano. E falei, não, amiguinho. Vem aqui. Bom, bom. Vou cuidar de você. Liga aqui, ó. Joga no S2D Nes aqui, ó. E o Marcelo ainda tá insistindo, mano. Tá lá. Já tem cinco minutos de vídeo. Mas, cara, já tem dez que o Marcelo tá na mesma tela. Não sai dessa tela, cara. 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 Não sai dessa tela. Valeu a pena, Marcelo. Tá realizado? Cada centavo. Gostou do meu? Eu sou um pessoal realizado agora. Eu adoro isso. Então, eu tô falando da verdade. Como é verdade. Essa é a verdade. É verdade. Então, galerinha, essa foi a história dos meus jogos especiales. Não esquece de deixar o like. O jogo que eu tenho, que o Marcelo tem, só que ele não pode jogar. Não pode jogar de andar. Ele não vai jogar. Sai da minha casa. Valeu, gente. Não, valeu não. Fala valeu pros inscritos aí. Valeu. Deixa o like. Se você não comente. O Luiz do 50. Deixa o like aí pros caras aqui, ó. Próximo vídeo, o Marcelo jogando aí o... Como é que fala? Aquele Mário lá. Aquele Mário loucura lá com o Marcelo. Nossa, velho. Os caras eu até conheci, hein. Valeu, galera. Uhul. Meu jogo. O passado, o agora.